Ministro, queria que você comentasse um pouquinho sobre as ações lançadas no dia de ontem, o próprio site, e explicasse como é que isso vai funcionar na prática. Bem, ontem nós celebramos o Dia Internacional de Contra a Corrupção, e a CGU lançou quatro novos produtos, primeiro, dois guias para implantação de programas de integridade, um para as empresas estatais e um outro para os ministérios, autarquias e fundações. Programas de integridade que têm como objetivo dotar essas organizações de mecanismos de controle para evitar a prática de atos de corrupção. Um outro produto, um terceiro produto, que é o banco de preços. A partir de uma consulta no portal da transparência, o cidadão poderá verificar o preço médio pago por cada um dos itens de consumo do Poder Executivo Federal, inicialmente com 42 itens e no futuro teremos mais itens. E comparar a compra em cada um dos órgãos, em cada uma das regiões do país. E o quarto produto é um produto bastante importante, que tem a ver com transparência, que é um portal todosjuntocontracorrupção.gov.br, onde estão todas as ações do Poder Executivo Federal, do Governo Federal, de enfrentamento da corrupção em três pilares. No pilar da prevenção, no pilar da detecção da corrupção e no pilar da punição. Atualmente são 50 ações, o cidadão pode monitorar, verificar que resultados não serão alcançados, fiscalizar os atos do governo e contribuir com, não só com sugestões, mas também com denúncias quando souber de atos de corrupção, que serão investigados pela Controladoria Geral da União. Ministro, a CGU já tem um programa de fiscalização já há alguns anos, né? Quais são os resultados alcançados até agora? A CGU faz fiscalizações não só nos órgãos do Poder Executivo Federal, mas também em estados e municípios que aplicam recursos públicos. Nós aperfeiçoamos a nossa fiscalização especial dos municípios, direcionando a atuação para aqueles municípios em que nós temos indicativos de problemas. Isso tem trazido para nós um resultado bastante significativo. Para você ter uma ideia, nós fizemos esse ano já 5.700 auditorias, fizemos 29 operações em parceria com a Polícia Federal de enfrentamento à corrupção. Criamos núcleos em cada uma das regionais da CGU, portanto nós estamos preparados para enfrentar a corrupção e vamos fazer um trabalho para que possamos derrotá-la definitivamente. Em relação à Lei de Acesso à Informação, quais são os resultados alcançados até agora, ministro? A Lei de Acesso à Informação completou este ano 3 anos de regulamentação e é um sucesso absoluto. Mais de 300 mil manifestações, 98% respondidas, todas com um prazo médio de 14 dias, a lei estabelece 20 dias, mas nós precisamos ampliar a sua utilização nos estados e municípios. A CGU vem fazendo uma análise da aplicação da Lei de Acesso à Informação nos estados e municípios e a constatação é que mais de 50% dos municípios ainda não tem um sistema de acesso à informação adequado para garantir ao cidadão a possibilidade de obter informações das prefeituras e dos estados. Por que eles não cumprem a Lei de Acesso à Informação? Falta recursos, falta treinamento, falta pessoal capacitado? A CGU tem que ser colocada à disposição para ajudar os estados e municípios na implantação da Lei de Acesso à Informação, inclusive ofertando um software para as consultas, para o processamento das consultas. É um software gratuito em plataforma livre e também com apoio de capacitação e treinamento. Estamos à disposição de todos os municípios que queiram implantar. Ministro, qual o investimento aí para a corrupção, para o combate da corrupção? E existe alguma meta para o ano de 2016? O enfrentamento à corrupção é um trabalho de outono. Nós temos que, a cada dia, aperfeiçoar a nossa forma de fazer o que nós fazemos. Agregando inteligência à nossa atuação, investimento em tecnologia, a CGU vem se aparelhando com instrumentos, com infraestrutura tecnológica e com ferramentas tecnológica para ampliar o alcance do controle. De forma que nós possamos, à distância, identificar eventos que possam ser um indicativo de prática de águia de corrupção para, a partir daí, direcionarmos a nossa atuação. Os agentes públicos envolvidos em corrupção são efetivamente punidos? A CGU tem um dado sobre isso? Somente este ano, até novembro, 435 servidores públicos foram expulsos do Poder Executivo Federal. Quase 60% deles por prática de ato de corrupção. Portanto, há um trabalho efetivo na área correcional de punição dos servidores. Nós queremos mais, nós queremos proteger as organizações para que os atos de corrupção não sejam praticados. Porque depois de praticados e o desvio ter acontecido, é sempre muito difícil recuperar os recursos. O ministro só não comentou sobre o investimento. Quanto está sendo investido nessas ações? Nós temos um orçamento de quase 91 milhões de reais e nós temos feito praticamente todo o investimento necessário na CGU em tecnologia. Mas a CGU é um órgão do Poder Executivo que conta com servidores de uma carreira muito bem estruturada, de altíssimo nível e muito bem formados. Portanto, estamos aparelhados para o enfrentamento da corrupção. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ministro, queria que você comentasse um pouquinho sobre as ações lançadas no dia de ontem, o próprio site, explicasse como é que isso vai funcionar na prática. Bem, ontem nós celebramos o Dia Internacional de Contra a Corrupção. E a CGU lançou quatro novos produtos. Primeiro, dois guias para a implantação de programas de integridade, um para as empresas estatais e um outro para os ministérios, autarquias e fundações. Programas de integridade que têm como objetivo dotar essas organizações de mecanismos de controle para evitar a prática de atos de corrupção. Um outro produto, um terceiro produto, que é o banco de preços. A partir de uma consulta no portal da transparência, o cidadão poderá verificar o preço médio pago por cada um dos itens de consumo do Poder Executivo Federal. Inicialmente com 42 itens e no futuro teremos mais itens. E comparar a compra em cada um dos órgãos, em cada uma das regiões do país. E o quarto produto, é um produto bastante importante, que tem a ver com transparência, que é um portal todosjuntocontracorrupção.gov.br, onde estão todas as ações do Poder Executivo Federal, do Governo Federal, de enfrentamento da corrupção em três pilares. No pilar da prevenção, no pilar da detecção da corrupção e no pilar da punição. Atualmente são 50 ações, o cidadão pode monitorar, verificar que resultados não serão alcançados, fiscalizar os atos do governo e contribuir com, não só com sugestões, mas também com denúncias quando souber de atos de corrupção, que serão investigados pela Controladoria Geral da União. Ministro, a CGU já tem um programa de fiscalização já há alguns anos, né? Quais são os resultados alcançados até agora? A CGU faz fiscalizações não só nos órgãos do Poder Executivo Federal, mas também em estados e municípios que aplicam recursos públicos. Nós aperfeiçoamos a nossa fiscalização especial dos municípios, direcionando a atuação para aqueles municípios em que nós temos indicativos de problemas e isso tem trazido para nós um resultado bastante significativo. Para você ter uma ideia, nós fizemos esse ano já 5.700 auditorias, fizemos 29 operações em parceria com a Polícia Federal de enfrentamento da corrupção. Criamos núcleos em cada uma das regionais da CGU, portanto nós estamos preparados para enfrentar a corrupção e vamos fazer um trabalho para que possamos derrotá-la definitivamente. Em relação à Lei de Acesso à Informação, quais são os resultados alcançados até agora, ministro? A Lei de Acesso à Informação completou este ano 3 anos de regulamentação e é um sucesso absoluto. Mais de 300 mil manifestações, 98% respondidas, todas com um prazo médio de 14 dias, a lei estabelece 20 dias, mas nós precisamos ampliar a sua utilização nos estados e municípios. A CGU vem fazendo uma análise da aplicação da Lei de Acesso à Informação nos estados e municípios e a constatação é que mais de 50% dos municípios ainda não tem um sistema de acesso à informação adequado para garantir ao cidadão a possibilidade de obter informações das prefeituras e dos estados. Por que eles não cumprem a Lei de Acesso à Informação? Falta recursos, falta treinamento, falta pessoal capacitado? A CGU tem que ser colocada à disposição para ajudar os estados e municípios na implantação da Lei de Acesso à Informação, inclusive ofertando um software para as consultas, para o processamento das consultas. É um software gratuito em plataforma livre e também com apoio de capacitação e treinamento. Estamos à disposição de todos os municípios que queiram implantar. Ministro, qual o investimento para a corrupção, para o combate da corrupção? E existe alguma meta para o ano de 2016? O enfrentamento da corrupção é um trabalho de outono. Nós temos que, a cada dia, aperfeiçoar a nossa forma de fazer o que nós fazemos. Agregando inteligência à nossa atuação, investimento em tecnologia, a CGU vem se aparelhando com instrumentos, com infraestrutura tecnológica e com ferramentas tecnológicas para ampliar o alcance do controle. De forma que nós possamos, à distância, identificar eventos que possam ser um indicativo de prática de área de corrupção para, a partir daí, direcionarmos a nossa atuação. Os agentes públicos envolvidos em corrupção são efetivamente punidos? A CGU tem um dado sobre isso? Somente este ano, até novembro, 435 servidores públicos foram expulsos do Poder Executivo Federal. Quase 60% deles por prática de atos de corrupção. Portanto, há um trabalho efetivo na área correcional de punição dos servidores. Nós queremos mais, nós queremos proteger as organizações para que os atos de corrupção não sejam praticados. Porque depois de praticados e o desvio ter acontecido, é sempre muito difícil recuperar os recursos. O ministro só não comentou sobre o investimento. Quanto que está sendo investido nessas ações? Nós temos um orçamento de quase, de 91 milhões de reais e nós temos feito praticamente todo o investimento necessário na CGU em tecnologia. É claro, mas a CGU é um órgão do Poder Executivo que conta com servidores de uma carreira muito bem estruturada, de altíssimo nível e muito bem formados. Portanto, estamos aparelhados para o enfrentamento da corrupção.